Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da GTA V. E hoje o vídeo que vos trago é mais um carrinho de velocidade furiosa. E desta vez vamos fazer aqui com o Rapid GT Clássico, um dos novos carros que saiu nesta última DLC acima da lei. E vamos fazer o Ford Mustang Fastback que aparece no velocidade furiosa 6. Vocês podem fazer este carrinho, tem que comprar o Rapid GT Clássico, que está na Legendary por uma bancatera de 885 mil dólares aqui no GTA V. Vocês cobram este carrinho, vamos ao Los Santos ou entram aí na vossa garagem executiva e o resto eu explico como se faz. Pois é, agora tenho que trazer aí mais uns carrinhos de velocidade furiosa porque são feitos aí com os carros novos que têm saído, ok? Porque senão, já disse que vou começar a reduzir aí os vídeos de carros de velocidade furiosa. Então vamos começar este tutorial. Começamos aqui com a blindagem, mas eu não coloco blindagem, já estou a desamarnos. Eu não coloco aqui blindagem, se vocês quiserem podem colocar. Freios, já sabem que é freios de corrida. Para choques, para choques dianteiros, vamos colocar aqui os dianteiros esportivo ou dianteiro esportivo. No para choque traseiro, vamos deixar aqui no stock mesmo, que é o que fica melhorzinho, ok? No motor nível 4, aqui no capô vamos deixar o capô original também. Nem sei que diferença, ah, tenho aqui uma saída de ar. Não, deixei o capô original. Aqui nas capas para farol. Capas para farol. É, vamos deixar no stock também aqui. Travas de capô, mano. Travas de capô, eu coloquei aqui as travas de borda frontal. São aquelas coisinhas ali, não sei se estão a ver. Ali, aquelas coisinhas ali. Muito bem, na buzina, metam o que quiser, isto aqui não faz muita diferença. Aqui nas luzes, coloquei Farage Shannon e vamos passar os kits de Neo. Não coloquem Neo neste carrão. A estampa, vamos colocar aqui, é clássico listrado preto. Vamos passar agora aqui para os retrovisores. Pá, aqui eu demorei um pouco a escolher, nem sei se escolhi bem, ok? Pá, coloquei aqui o Vintage Primeiro. Eu acho que é mais ou menos isto, ok? Aqui na placa, eu coloquei a placa em preto e coloquei a dizer For Mustang. Ou melhor, coloquei só a dizer Mustang mesmo. Aí na plaquinha deste carrão foda. Ora bem, este carrão aqui é desportivo clássico, mas na minha opinião, eu acho que até deveria ser potente. Mas, em relação a isso, não temos muito o que fazer. Vamos aqui a cor principal, vamos, vamos a clássico e coloquem em creme. Na cor secundária é a mesma coisa. Vamos a clássico e coloquem a cor creme. Aqui na cor interna, eu coloquei aqui o vermelho elegante. Também poderia ser aqui o vermelho, o vermelho granada, que não fica tão carregado o vermelho. Mas eu gostei mais aqui do vermelho elegante. Acho que fica muito, muito porraio, filhos. Bem, problema do comando, não é preciso Santo António. No filme parece que tem, mas está em preto. E aqui vai ficar em branco, fica muito fatela, filhos. Por isso, deixem no stock aqui, no Santo António. No teto, deixem stock também. Aqui nas ceias, eu coloquei aqui as ceias pintadas primária. Spoiler, é sem spoilers este carrinho. Ah, não é que ficasse mal aqui um spoilerzinho. Mas, no filme o carro não tem spoiler e temos que deixar mais parecido possível ao do filme. Aqui na suspensão, método de competição, transmissão de corrida, turbo, instalamos como é óbvio. E aqui em rodas, vamos a tipo de rodas, esportivos, aros originais e vamos colocar aqui a Ground Ride. É já onde está, em 16 aqui na lista, em esportivos, ok? Aqui na cor da roda, vamos aqui mexer a cor da roda. Eu coloquei aqui em cobre escuro. Penso que seja mais isto. Eu até coloquei ali primeiro o preto carbono. Mas acho que fica muito, muito escuro, ok? Por isso deixem mesmo ali no cobre escuro. Aqui pneus, design de pneu, não coloquem nisto. Melhorei a prova de bala se quiserem. Podem colocar em fumaça, eu deixei em branco. E agora para acabar este tutorial, aqui nas janelas, coloquem o fumé claro. Acho que até sem fumé não ficava mal. Mas coloquem aqui o fumé claro, só para dar aquele estilo. Enquanto o meu personagem continua ali a banar a cabeça, está a curtir o som. Bem, este está feito mais um carrão da Volacidade Furiosa. Desta vez o Fórmula está um pass-to-back aí da Volacidade Furiosa 6. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem um like. Partilhem aí com os amigos que curtam carros, curtam GTA. Curtam também imitar carros da Volacidade Furiosa. Vamos tentar chegar a esse público também, ok? Então espero que tenham gostado. Se gostaram deixem aquele mega, hiper, super, rificio like. E fiquem bem. Fui.